Muito bem, bem-vindo ao Audio Plays, eu sou o Leandro E acho que é a primeira vez que eu não faço ideia do que a gente vai falar hoje Porque em menos de 20 minutos o Thiago me mandou 3 temas diferentes E aí ele falou que ele vai tocar a parada aqui hoje Então eu só vou... não vai ser um papo salubre É, assim, a gente não tá aqui pra falar bem de ninguém Não, então... A gente vai falar mal de videogame, mas se existir pessoas eu já não... É, então não, a gente evita ofender algumas pessoas, mas não todas Esse é o ponto Cara, é... bom, se o Leandro não tiver preguiça, você deve tá vendo aqui Não, aqui, aqui, sei lá, aqui atrás Você tá vendo um videozinho que foi o que disparou essa discussão aí do Leandro Não sou, não, é pra conversa Uhum Onde os caras fazem um comparativo Ah, tu tá falando o quê? Que eu quero... ah, peraí Então eu tenho que explicar, é pra eu colocar a imagem e atrás Atrás, é, exatamente Tá apontado Ah, tô procurando, é porque o bagulho é invertido, cara É aí, é isso aí, é isso aí Não, doutorão, tá atrás da gente aqui Tá a gente invertido Tá É... É... Então, cara, a gente viu recentemente aí, teve um cara no Twitter aí Infelizmente não me lembro do nome Ele fez um comparativo aí Entre um... um NPC do Starfield O jogo mais injustiçado do ano passado, segundo algumas pessoas Malucas E o Vampire Masquerade Bloodlines Um jogo, se eu não me engano, é de 2004 Eu podia ter pesquisado isso A gente é assim É de outro país A gente é assim agora A gente é assim agora A gente é uma pesquisa pra jogo, pra vídeo É, exatamente Aqui é free for all, cara Se você aí do outro lado, no Twitter, não pesquisa O que a gente vai ter que pesquisar, então? Exatamente E aqui na internet, se eu tô falando, eu tenho razão É, cara E é uma comparação que é muito engraçada, assim, né? Porque Tem muita gente Que fala sobre Sobre Starfield Como se fosse Tivesse sido, assim Um dos maiores RPGs de todos os tempos É... E não foi o que aconteceu, tá ligado? Não é um jogo, assim Não é um jogo, mecanicamente Que entrega nada de novo Visualmente Também não Não faz mais do que obrigação A história É qualquer nota Não é um negócio Não tô dizendo que é um jogo Péssimo Mas assim, gente Desculpa Não é um puta jogo, sabe? Não é Não era um jogo Pra ter ficado em 20 anos em desenvolvimento Que o... O Todd Howard Teve um sonho Com o negócio 30 anos atrás E a tecnologia Não era capaz De entregar o jogo Que ele queria E assim Ele também não é, pelo jeito Entregando Tipo A equipe Também não conseguiu entregar Porque o jogo que ele queria era esse É complicado Mas Brincadeiras à parte É... O ponto todo da discussão É pra onde a indústria tá indo, né cara? Nesse lance aí Da gente Buscar sempre O fotorrealismo É... Buscar uma... Essa necessidade De que as coisas Têm que ser... É... É... Cada vez maior E cada vez mais... É... Grandioso É... É o digital O mais próximo do real possível Tá ligado? A pessoa... Os caras querem que a gente chegue na nossa casa Liga o videogame E não saia da realidade A gente continue Do... O mais que seja fantasia Mas que a gente continue nessa... Nessa linha É... Exatamente E aí é muito louco você ver Que assim... É... Se você comparar o... O vídeo dos dois NPCs aqui falando E tal Você vê que o Bloodlines obviamente é... É... Envelheceu Tá? Não é... Você vai olhar e falar Caraca! Isso aqui era real! Tal... Mas assim... É... É... Ele era um jogo Que ele... Ele tinha uma direção artística Entendeu? Você conseguia entender Tinha um coração ali Você queria entender É... Você conseguia entender Pra onde os caras estavam indo O que os caras estão querendo representar Com... Com esse NPC É... Te passa emoção O texto É um bom texto Agora cara Se você pegar um... Um... Do Starfield Cara... É um... É um maluco olhando assim pra cara Totalmente parado Sem emoção mesmo Eu diria esse jeito Sem expressão Eu ainda estou piscando mais do que o NPC Na verdade eu diria esse jeito Sem mexer muito a boca Quando ela tava... Sabe cara E... Mas isso é aquele bagulho que eu te falo Do... Do... Dos exemplos É... Eu tô numa vibe ultimamente O Thiago sabe Só... Eu só tô jogando coisa antiga Né? Só coisas... Tipo Dez anos atrás Cinco anos atrás E aí eu venho reparando Que... A... A... Certas fórmulas Não sei pra pegar uma caneta na mão Eu... A gente tá inteligente cara Você tá falando Não, eu tô fazendo uma opção É... Certas fórmulas Mas... Se repetem hoje Né? As perguntas do passado Se repetem hoje E cara Você tinha o exemplo Do bagulho que dava certo Que deu certo E aí os caras Eu não sei o que eles querem fazer Porque assim Eu vejo Starfield Eu já lembro do... The Outer Worlds Né? Que você jogou O elogiou bastante Uhum O que eu vi Do... The Outer Worlds Ele é... Ele... Ele tem NPCs Eu acho que o... O entorno do... 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 Ele é muito mais... É... 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 Eu gosto que o Fallout 4 Aquela história Seja... Né? Sem pé e sem cabeça Mas eu também consigo ver O Fallout 4 As facções Pra onde você se enfiava e tal Só que você pega os NPC Desses jogos, cara É a mesma base O Skyrim O Fallout 4 E aí quando tu pensa no Starfield Que ficou tanto tempo Em produção e tal O cara agora vai Meter uns bonecos Que tá falando, pô, aparece meu tio Mas não é, cara E não fiz a diferença, cara Eu vou ser bem sincero De todos os problemas que eu tenho com o Starfield O menor deles são os NPC Tá ligado? Não é como se Pelo fato Mas é o que a indústria faz a gente esperar É o que você tava falando Pra onde que a indústria vai? A indústria cria expectativa A expectativa hoje É de a gente sempre ver algo melhor Sim Então É aquela A gente se acostumou a ver o jogo Triple A Porque eles vendem isso Isso! Tem dois dias atrás Que teve lá o I3 lá Sei lá como que chamou O evento aí do Super Indies aí E tal E cara É um monte de coisa Incrível Que não tá me vendendo assim Não Você vai enxergar Um ser humano aqui com você Cara Eu não quero isso Esse é o ponto A indústria tá me vendendo isso Mas não é algo que eu Que necessariamente a gente quer Só que a partir do momento Que você Tá prometendo isso Você tem que entregar Pelo menos Um mínimo Eu não sei Cara É o que eu falei Mais uma vez O problema não é a qualidade do NPC Entendeu? O problema é É tudo o que tá em volta Entendeu? Porque que nem Pô O Outer Worlds que você falou Ele é um jogo É Que Ele usa essa estética Da Bethesda Né? Quem introduziu o jogo Foi a Que foi responsável Pelo Fallout New Vegas E meio que Eles trouxeram Essa Essa cara Tipo assim Todo Ele puxa muito Dessa estética Bethesda Mas é intencional A ideia é essa Né? E a Bethesda Ela traz Essa cara Né? Essa câmera Horrorosa Que assim A pior forma De você representar Um NPC É essa Tipo Metê-la Cara E ele olhando assim Não E dá um zoom ainda Né? Não é uma Uma coisa afastada É um É uma merda Mas isso é culpa Daquela engine Horrorosa Da Bethesda Que Eles precisam trocar Em algum momento E não Caralho Você viu O Perdigot E Cara Aquela engine É horrorosa E tem esse problema Mas assim Você pega O Deus Ex Mankind Divider Porra Aí Ali é Mas se você jogar Hoje Você vai ver Que a questão Dos NPCs Das coisas Né? Ele envelheceu Você olha O Mankind Divider É o segundo É o segundo Não Pô cara Eu joguei Acho que no começo do ano Tá Meu O bagulho é Sei lá É outro nível A parada Não sei Então Aí que ia chegar Você vê que envelheceu Você vê que era uma Ah sim Diferente Do que a gente Tá acostumado Hoje em dia Mas ele tem Uma personalidade Entendeu? Ele não é Existe uma direção Artística Do tipo Não ó A câmera vai pegar Desse jeito O ator Tá interpretando O negócio Não tá só lendo Um roteiro De qualquer jeito Entendeu? Então são coisas Que eu tô falando O problema No final das contas Não é a qualidade técnica Daquele NPC Porra cara Os caras tão dublando O bagulho Como se você estivesse Lendo qualquer porra Tá ligado? O cara tá Olhando Escaladão pra você Não tem uma câmera Mais dinâmica E a culpa Disso tudo Cara É o escopo do jogo É o tamanho do jogo Tudo que a gente tá falando aqui O Masquerade O O O The Other Worlds O The Os Legs Eles são os jogos Que dá essa impressão De ser um jogo É Mundo aberto Mas não é É um semi aberto É até mais fechadinho E aí eles conseguem É Trazer qualidade Pra essa parte da história Porque O Askey 2 League Pra NPC É faz parte da narrativa Sim O contar da história Vem desses bonecos Não tem como você Desassociar Entendeu? O NPC Dá a narrativa A jogabilidade Não vai ter É monstro Cacete É diferente Mas a hora que você Para Pra entregar uma quest Ou pegar uma quest Aquilo tem que ser Bem feito Entendeu? Porra Joguei Bioshock 2 Fechei De novo Ele Faz Uma semana Bioshock 2 De 2009 2010 Vamos lembrar Porra Por mais que ele O A 2K Fizesse Rational Games Na época Fazer aquela brincadeira De você vir Aquela animaçãozinha Do Do rádio Alguém falando com você No comunicador No 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 2 Você tem mais Encontros Com esses Antagonistas Dizemos assim E aí Naquela época Já tinha essa Preocupação De você Colocar esses personagens Que estão trazendo Elemento narrativo De um jeito diferente Para você Associar a voz A quem está falando Com você E nos 3 jeitos Você já ter A personalidade deles Porque você vai falar Com eles Muitas vezes Você vai falar com eles Antes Do desenrolar Da história E dependendo Do personagem O desfecho dele Ele vai estar De outro jeito Para falar com você Vai estar O bem Vai do bem ainda Vai estar do mal Você vai escolher O que você vai fazer Com o cara Então Por mais que a gente Não é que não ligue Mas a gente não se preocupe Tanto Né Eu acho que o foco Do problema Do Do Starfield Talvez não seja esse Mas é um momento Do jogo Que está Nos pilares Principais De um jogo Que é a história Você separa a história A jogabilidade Gameplay E o som É o beabá Do review Quando você faz um review Esse é o Os quatro pilares Então se o elemento Da narrativa Não está Bem feito Cara Você se desconecta Com o jogo Sim Não Não adianta Total E o duro É esse lance Que nem Pô Você falou Desculpa Aí a gente Está aí Numa situação Onde você tem Uma Uma grande empresa Que a gente Gosta pra caralho Que está vendendo O jogo 4A Não é 4A 4A Coitadinha Dos triple A Agora Só para eles É 4A E cara E é um jogo Não Assim Deve ser 4A No custo Tá ligado Porque o bagulho Está 15 anos Em desenvolvimento Já parou Já voltou E tal E cai no lance Que você falou Do tipo Que é o School of Bones Tá gente Estou atravessando E é horroroso É horroroso E cai no que você falou Do tipo Cara O Assassin's Creed Black Flag O Black Flag fazia isso Em 2007 Sei lá Tá ligado 2008 Mas sim Mas sim É Pontua bem a parada O Black Flag Fazia isso Te contando Uma história E era um jogo No single player Tá ligado Os cubones É só É só A parte Do barquinho Entendeu É o Softivis Do Ubisoft Só que o Softivis Nossa Cara O Softivis Está tipo Ele passa Como um rolo Com pressão Em cima dos cubones Cara Porque É fraco Demais Cara E é isso Que está falando Lá Que a gente está comentando Se você tem uma fórmula Por que você não segue Então Esse é o ponto Cara Assim Eu entendo Que É o que eu falei Para você No outro dia Não é uma Fórmula Não é uma receita De bolo Não é um bagulho Tipo assim Ah não A gente vai pegar Fazer isso Tal Tanto que Eu estava jogando O Black Flag Recentemente E assim A jogabilidade dele Tem algumas coisas Que hoje em dia A convenção Do que a gente espera Já é outra Entendeu Então Pô Tem uma câmera Que funciona um pouco estranha Tem um botão Que você fala Pô Mas É um botão a mais Que não tem necessidade Tá ligado Eu não lembro agora Mas assim Você tem um botão Para correr E um botão Para Para pisar nas coisas Sabe Para ir saltitando Que é algo Que hoje em dia É só correr É Você só corre E ele já faz Ele leva automática Tem algumas convenções De jogabilidade Que envelheceram Que você fala Pô Hoje em dia A gente faz diferente Assim como O próprio Deus Ex Menkai Divided E você pega O Human Revolution O Human Revolution Ele tem algumas coisas De câmera Assim Ah cara Não Tá tão legal Tá estranho Mas o que me surpreende É que assim São coisas Que Pô Não é só o Black Flag Que fez isso Não é só O Menkai Divided Que fez isso Então tipo assim Existem Existem N Jogos Na indústria Que pegaram aquilo Que evoluíram aquilo Que trouxeram pra frente E o padrão Hoje em dia Acabou se tornando outro Entendeu E eu não consigo entender O cara olhar e falar assim Não O limite do que a gente vai aceitar É isso aqui Tá ligado A gente Não consigo entender Eles traçaram essa régua Tão Tão embaixo Entendeu Porque tipo Pô O Skullibones É o que eu tô falando Ainda mais o cara Vim chamar de 4A Vá pra puta que te pariu É asqueroso aquele jogo Não É asqueroso É um bagulho É ruim mesmo É ruim Eu joguei o Beta Eu aguentei 25 minutos 25 minutos Eu olhei e falei Irmão Não tem por que Eu tô fazendo isso aqui Por que eu tô fazendo isso comigo Sabe E aí você vai falar Ah não O Ubisoft não sabe mais fazer jogo Cara Eles entregaram o Prince of Persia agora Porra É um puta jogo Entendeu Um negócio É um puta jogo É diferente Do que você tá acostumado Mas ainda atende os padrões Que você tá esperando Sabe Tipo Pô E é um jogo que não vende Porque Na verdade assim Falam que Ah não Mas não vendeu Porque Prince of Persia Não é uma franquia Não cara Não vendeu Porque não fez propaganda Ninguém tava nem sabendo O jogo saiu O Skullibones também O cara veio me falar em 4A Mas os caras fizeram questão Eles martelaram o Skullibones Meu Toda hora Toda hora Tinha uma coisa do Skullibones saindo Mas cara Quando saiu Quando saiu o Skullibones A gente não ficou nem sabendo Você olha assim Tanto que vocês estavam conversando No grupo que tinha saído Eu falei Eu tinha jogado o Beta Mas vocês falaram que saiu Eu falei Caraca Já saiu esse jogo Eu não tô sabendo Porque tipo Eu não sei Tá ligado E aí assim Por mais que possa parecer Que a gente tá Ah não O vídeo é pra cagar Na cabeça do Ubisoft Não é nem Esse Não é Eu acho que é o que você falou O que eu não entendo Você falou que A régua tá muito baixa Pra esse tipo de jogo O AAA Parece que tá Uma régua baixa Mas aí tu vai no Indy Aí tu pega o Metroidvania Se o Metroidvania Não evolui drasticamente Um outro Malandro Ele é uma porcaria Ele é um lixo É foda Você entendeu Se você não inovar em nada Os caras falam Se você fizer um roguelike E ele não tiver Uma vírgula Diferente do outro Que foi o top Ele é uma merda Eu quero entender Por que com o Indy A régua lá em cima Os caras Os caras já fazem o jogo assim Quase morreram afogados já Isso já não morreu afogado E aí os caras Me metem a boia Pro cara sobreviver Lá em cima Porra Cara Eu não consigo entender isso Eu não consigo entender isso Entendeu Vai sair Todo mundo ora pra isso Que vai sair o Switch Song O Roller de Switch Song A expectativa pra esse jogo Tá de um jeito Que cara Eu não sei nem se é porque Não tem como ser atingida Tu entendeu E aí vai sair um jogo Que vai ser parecido Com o Roller Night Os caras vão falar Nossa que bosta É igual o outro jogo Tu entendeu Mas em nenhum momento O desenvolvedor Não tá prometendo Nada diferente Sim Lógico Vai ser a Hornet Vão ser cenários diferentes Vão ser bichinhos diferentes Vai ter habilidade Porque é a Hornet Então tem porque Ser a do 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 Hollow Entendeu Mas é aquilo Cara Hollow Knight Talvez Não sei Talvez Alguém Me diga Se eu sou errado Mas assim Na minha opinião É tipo assim O ápice Do Metroidvania Pra mim é Cara É aquilo assim Cara Pensa na excelência Do Metroidvania Pra mim é o Hollow Knight Os caras tem Tipo A exploração é legal O combate é legal A história é legal A arte é legal Cara É tudo Amarradinho Sabe Cada cenário É uma coisa Cada cenário Tem um bicho Cada cenário Tem uma música Porra O mapa Você vai e volta Mas você nem sente Você tá indo e voltando E voltando E voltando Não é um bagulho chato Tá ligado Então É aquela O Hollow Knight Ele setou Todo mundo vai querer ser Tanto que o Blasphemous O primeiro Não era o Metroidvania Ele era um jogo de ação E Meu Era Ele tinha elemento No Metroidvania Mas era baixíssimo Eu lembro que Quando ele lançou O mapa dele Era horroroso Era E aí você Era uns quadrados Era muito feio Aí eles modernizaram o mapa Tanto que Quando eu zerei o primeiro O mapa já era outro Entendeu O 2 não O 2 Ele já veio mais Metroidvania O mapa já é bonitinho Só que o Blasphemous É aquela O folclore Que envolve o jogo Ele é mais forte Que o folclore Da lore Eu acho Da lore Do Hollow Knight Entendeu É porque o Blasphemous Ele Como tem esse lance É Ele pega Ele pega A cultura espanhola O país Onde é bem Sim A gente tem essa tradição latina Esse negócio Então Ele conversa muito com a gente Sim E mesmo assim Eu acho que a arte Ele afasta ele do Hollow Knight Então mesmo que ele fosse um Metroidvania 100% Ele se afasta do Hollow Knight Mas tá vindo muito jogo aí E aí também tem a ver com o caminho da indústria que você falou atrás Tá vindo muito jogar aí que tá se inspirando muito forte no Hollow Knight Assim como se inspiram muito no Vampire Survivors Assim como se inspiram muito no Spelunky Entendeu E aí Isso é uma tendência natural É uma tendência Mas é o bagulho que eu falo Tá virando algoritmo É O meu medo é isso Porque assim Fizeram lá o Vampire Survivors Deu certo pra cacete Entendeu Muito certo Maluco Tu viu lá o Triple Y O evento lá Sim O que tinha de jogo Parecido com 38 Tu entende Aí outra questão que a gente também tá indo Lógico Os devs tem que sobreviver Os devs tem que fazer jogo E eu Cara Eu não sei nada de desenvolvimento do jogo Mas eu entendo Eu tenho um professor aí do meu lado Que toda vez Brinca comigo Me ensina E eu aprendo todo dia Mas o que me dá medo Cara É aquela Quando a gente Eu te leio Eu te cheguei falando Pô Ele se abriu Quarto jogo nesse ano Pô A gente tá em abril Cara Mas é que aquilo O cara tem que vender O cara tem que ter dinheiro Mas Cara É um bagulho que É uma coisa Tipo assim O Indy Ele faz 4, 5, 6 jogos no ano Entendeu O estúdio Double A lá Faz um por ano Tem triple A fazendo Quase nessa média É que hoje em dia É mais difícil Né cara No sentido de assim Cara Um triple A Sei lá 5, 6 anos atrás Ele levava entre 2 e 3 anos Pra ficar pronto Tá Tipo Era uma média Hoje em dia Hoje em dia um triple A Ele leva entre 6 a 7 anos Pra ficar pronto Tanto que você pode ver aí Você teve Red Dead Redemption Em 2018 Né E a gente vai ter o próximo jogo Da Rockstar Em 2025 2026 Não sei Eles falaram 25 Mas a chance de atrasar É Que sempre atrasa É grande Então assim Cara Olha a distância Mas a gente tá falando A Rockstar Mas a gente tá falando Do maior jogo do mundo Sim Mas a Rockstar Ela pega Eu vou fazer um jogo Então a Rockstar Faz um jogo A Rockstar Fecha ali E faz o jogo Aí você pega a EA Aí é fazer um jogo Só que a EA tem Né Vários Tem vários estúdios Vários estúdios Só que ela me pega a BioWare E fala Não Tu vai fazer o Mass Effect E o novo Dragon Age Né Porra O escopo de um Do outro É quase igual É Tu entendeu A Na Oli Dog Vai fazer o O jogo lá O gás Do Dash of Fuzz Mas então Você tem que pensar Já no novo Novo IP De vocês Ah vai ser o Dash of Fuzz 3 Tá Divide aí a galera Começa a fazer Que é inviável Sim Vai cancelar o gás Do Dash of Fuzz Então Só que a treta É cancelário Só que assim O desenvolvimento De qualquer porra Que a Naughty Dog For fazer Ele pode até Ter rolado Uma pré-produção Em algum momento Mas assim Tá começando agora Então assim A gente só vai ver algo Da Naughty Dog Ou no final Dessa geração Ou na próxima Só Que bom Que seja assim Entendeu Mas isso é uma loucura Cara No sentido De assim Cara Você tem um estúdio Incrivelmente competente Tá Incrivelmente Aí a gente Tá falando Na Naughty Dog Mas a gente pode Falar de qualquer Outro estúdio Tá Onde ele poderia Isso aqui Isso aqui me irrita Porque faz É caro na questão No algoritmo Parece que o cara Teve uma ideia Vamos fazer um jogo Vamos fazer um jogo De terror Entendeu Vai ser um jogo Igual ao Resident Evil Beleza Só que aí o cara Começa a ver que Pô Casinha Tá vendendo E se eu meter Uma cara No meu jogo De terror Exato Tu entendeu Aí Mas pô Mas tal O roguelike Galera Se eu fizer Um bagulho Que tem a morte Permanente Não precisa Botar Mas o cara Vai colocar Porque o cara Não quer mais O público Que ele tava Apontando Ele quer Um outro público Entendeu E aí Aí É um assunto Que vai virando A bode dev Porque a gente vai cair Sei lá Na Remedy A gente vai cair No Kojima A gente vai cair Sei lá No Ken Levine Uns caras assim Que tem um foco Na Larian Eu vou fazer um jogo Esse vai ser o jogo Quem quiser Na From Software Eu vou fazer um jogo O jogo vai ser assim E o meu público É esse Se o público De lá Se interessar Show Mas eu não vou Moldar todo O meu projeto Pra pegar O público De lá É que é foda Cara Porque é o que eu tô falando Tipo assim Tem alguns estúdios Que tem essa Oportunidade É que nem por exemplo O estúdio Indie É Ele Dependendo de Em que momento Ele entra Com uma publisher Ou em que momento Ele tem um investidor Alguma coisa do tipo A visão Do estúdio Ela já Acaba sendo Atacada o tempo todo Entendeu O cara já tem que Pegar e lutar Pra manter a visão dele Do jogo Porque Depende do cara Tem desenvolvedor Aí que já tem Desenvolvedor Depende do nível Do investimento Depende de que momento Esse investimento Entra Nesse sentido Quando você falando Das grandes Cara É aquilo O investimento Pra você fazer um jogo Em AAA Ele se tornou Tão absurdo Né Sem precisar Que esse é o ponto Né cara Eu tava vendo Esses dias aí O vídeo do Gaveta Que ele tava falando Do Godzilla Minus One E ele fala Sobre isso Cara Você tem aí Filme que custou 200 milhões de dólares Entregando Uma Cinematografia Um efeito especial Um efeito visual Inferior Ao Minus One Que custou Acho que 10 milhões Tá ligado Então Tipo assim Pô Pera aí Cara Existem coisas É o que eu costumo Falar do jogo Cara Tá beleza Cara Você tá fazendo Um jogo Esse jogo É o que Ah Esse jogo Ele é Sei lá Ele é Um Um walking simulator Com elementos De Sei lá De mistério E terror Tá beleza Ah mas você pode Fazer casinha Pra quê Tá ligado Tipo Esse é o ponto Parece que hoje em dia Se parou de questionar O porquê Que você tem que fazer isso Entendeu Porque Você tá só Inchando o jogo Você tá só deixando Ele mais extenso Pra justificar Que você quer Me cobrar 350 conto No jogo E isso é uma loucura Assim Tipo Eu entendo Assim Infelizmente Gente A gente vive aí É um mundo capitalista E os caras vão Ninguém tá preocupado Com a arte O cara tá preocupado Com o dinheiro Mas é foda Cara Tipo Você tem que dar Alguma liberdade Pro artista Alguma liberdade Pro Autor da obra Pra pessoa Que tá pegando Pra trabalhar Aquilo Pra ter algum respiro De alma Cara De coração Porque tem o jogo Eu acho que a principal coisa Que a gente tá tão desludido No caso eu e você Que a gente já tá tão desludido Com jogo novo E a gente tá jogando Muita coisa velha É isso cara Porque os bagulhos Parece que não tem coração nenhum Cara Você tá jogando bagulho Ah por que que eu tô jogando isso Ah não Tô completando caixinha Por que que eu tô completando caixinha Tá ligado Esse é o lance Tipo Pô Eu falei outro dia Do Spec Ops The Line Cara É um jogo Se você for Analisar ele Tipo assim Ele é um shooter Clássico Não tem nada de mais Nada de Nossa Tal Mas assim cara Ele é um shooter Extremamente competente No que ele faz E aonde que ele pira Na história Na história ele olha e fala Não cara Eu vou colocar o bagulho De um jeito Que você vai sentir O que você tá fazendo E a gente vai Vai ter a reviravolta Do negócio E no final vai ter o payoff Hoje em dia O que eu sinto Cara E eu tenho sentido isso Em jogo há muito tempo Cara E é um bagulho Que me incomoda E você pode reparar A maioria dos jogos Cara O jogo termina Sobem os créditos E aí ele volta Pro estágio que você tava Tipo assim Ah o mundo tá aí Pra você brincar ainda E na minha visão Pelo menos Isso é estranho Cara E soa do tipo assim Ah cara A gente não quer terminar agora Eu não quero digitar Que esse é o meu final Entendeu Eu quero deixar você Porque você já gastou uma grana Né cara E a gente tem que justificar Esse dinheiro que você gastou Cara Termina a porra do bagulho Cara Tem a visão De chegar e falar Ó isso aqui cara A história que eu quero te entregar É essa aqui Entendeu É isso que você vai ter Ah mas Eu queria platinar Eu queria Vai se foder William Queria platinar Queria fazer um negócio É Todas as sidequests Cara O jogo te avisa Irmão Se você continuar a partir daqui Acabou A história vai seguir E você não vai fazer mais nada E é o que Vamos voltar lá Bioshock 2 Bioshock 1 Bioshock Você tem que pegar As Leroy Sisters Lá Pra ela colher os Adam Que é a substância Que vai deixar o personagem mais forte Quando você vai passar O Bioshock 1 Ainda você consegue Voltar nas áreas Bioshock 2 Não Bioshock 2 Você só vai Mesmo assim Eu peguei a caneta de novo Quando você pega Quando você Vai passar de uma área Pra outra O jogo fala Olha Ainda faltam duas Leroy Sisters Pra você pegar Tem certeza Se você quiser seguir A área A seguir Vai estar mais forte Você vai se você quiser Mas o jogo te avisou Você pode Pô Então deixa eu voltar Eu vou Fussar todo o level Lá A chave de novo Aí eu sigo Entendeu Cara O que tu falou É perfeito E tem muito jogo Que faz isso Muitos jogos A gente avisa Vai ficar mais difícil Não dá pra voltar Mais nesse ponto A gente anda Pro momento crucial do jogo É o que eu falo Tem As regras tem Eu acho que eles estão Inventando muito E estão perdendo O que já tá feito Então E é o que eu tô falando Tipo assim Entende Que tá tudo bem Você parar Tá tudo bem Você me entregar Assim cara Sendo bem sincero Você me entregar Um jogo de 30 horas Eu tô felizão Mas jogo é caro Beleza Cara Eu sei Jogo é caro É uma merda Mas não é porque jogo é caro Que todo mundo Quer jogar esse jogo Pra sempre Tá ligado Eu entendo Que você quer Pô O cara consegue comprar Dois jogos no ano Pô Eu lembro Quando a gente era pivete Era isso Você escolhia uma fita No seu aniversário E a fita é pra sempre É a fita pra sempre É isso Que você vai jogar Até o ano que vem E tipo Boas Só que eu entendo Pô Se tiver mais conteúdo É melhor Pra essas pessoas Mas cara Isso não pode comprometer A visão artística Da parada Tá ligado Pô Me entrega um jogo Competente De 30 horas Eu pelo menos prefiro Do que você me entregar Um Assassin's Creed Valhalla De 300 Pô Valhalla Vai tomando o cu Eu terminei o jogo Sabe você Cara Eu não aguento mais Eu terminei na força do ódio A gente é recebido Eu não sei como O Ubisoft manda coisa Ainda pra gente Mas enfim Eu tinha recebido o bagulho Eu precisava terminar Eu falei Caralho Eu preciso entregar o negócio E tal E cara Não dá Não dá Eu entendo Ah não Mas gente Vamos Vamos jogar essa régua Tá ligado Tipo Numa altura Mediana Ela não precisa ficar aqui embaixo Mas ela também não precisa ficar ali em cima Vamos Vamos acertar o bagulho Vamos ver Entendeu Porque senão Cara Você fica criando essas Essas histórias Histórias Que não são pra ninguém Não deixa ninguém feliz Porque se você for ver O velho Ele não tem tempo pra isso Os velhos que nem nós Não tem tempo pra isso Você já tá cansado Você já vai falar Meu O novinho Manoela Manoela tem saco Pra ver um bagulho desse Assassin's Creed Não tem O Guilherme não tem o mesmo saco Eles querem Experiências mais rápidas Mais coisas É Fortnite Roblox É um bagulho É um bagulho Papum Papum É isso que eles querem Então cara Assim Com esses jogos absurdos Você não tá agradando Nem o público velho Nem o público novo Que tá se formando E beleza Você tá vivendo Aqui nessa galerinha Que tá afim ainda Só que essa galera Vai envelhecer Vai perder o tempo Vai E aí cara E vocês vão fazer o que? Então é muito louco Ver pra onde a indústria Tá indo Com esse lance De tipo Aquisição Em cima de aquisição E cada vez Mais acionista mandando Cada vez Uma empresa É dona da porra toda E chega uma hora Que a métrica É essa aqui É que nem Pô Agora o amigão lá Que me chamou de acionista Vai ficar feliz pra caralho Mas que nem Pô A Microsoft Irmão Tem Seis, sete anos Que os caras Não entregam Um exclusivo Que você fala assim Pô Beleza Tá ligado É muito tempo Mesmo nessa geração Pra mim Tanto o Xbox Quanto o Playstation Não justifica A compra Os caras Não estão entregando Nada de novo Sabe Não tem nada Que tá sendo feito Que não podia ser feito Na geração passada Ah não Mas você viu O O Como chama O Teleport lá O Do Spider-Man A viagem rápida Do Spider-Man Porra mano Assim Eu podia viver Sem essa viagem rápida E jogar o jogo Igual o outro No meu Playstation 4 Numa boa Tá ligado Não é um bagulho Que Ô caralho O bagulho Eu não sei Cara Eu fiz uma pesquisa Aqui Só pra Que eu falei Dos estúdios Que o estúdio faz Jogo até de jogo E aí eu lembrei Que a galera Foi reclamada A Team Ninja Que fez o Rise of the running E a galera Falou que o jogo Era feio Que o jogo Era igual Que não sei o que lá Assim Não desmerece o jogo A qualidade do jogo Mas é algo que É pra ser visto Que nem Em 2010 Eles fizeram o Metroid O jogo pro Wii Em 2011 Dead or Alive Em 2012 Ninja Gaiden 3 Ninja Gaiden Rise of Edge E Dead or Alive 5 Em 2003 Outro Dead or Alive Em 2014 É Iiba Ninja Gaiden E o Hiruli Warriors Em 2015 Outro Dead or Alive Dead or Alive É só fazer Mulher Pelada É isso Aí em 2016 Dead or Alive De novo E o Dissidia Final Fantasy Aí em 2017 Foi o Nioh Dead or Alive Dissidia Final Fantasy Fire Emblem Dead or Alive 6 Dead or Alive Extreme E o Marvel Ultimate Alliance Já falou 18 Dead or Alive Então 2019 Aí em 2020 Nioh 2 2021 Ninja Gaiden Master Collection 2022 O Strange of Paradise Aquele jogo maravilhoso Aí em 2023 Fizeram o Hulong O Fallen of the Dines E esse ano Já lançou o Rise of the Running Todo ano A Team Ninja Fez jogo E aí você pega Não fez um Não fez um E aí você pega Aquele que você falou Lá do Ah e teve o Atelier Atelier Resiranaia Será que porra De jogar esse aqui Mas desde 2010 Até Tipo assim 14 anos seguido Fazendo jogo Todo ano E mais de um jogo Aí você pega Aquela conta Que você fez De 3, 4 anos De um jogo Triple A Não me admire Que a pessoa Que vai jogar o jogo 2024 Do PlayStation 5 Não esteja Errado E falar Pô Esse jogo Tá meio Pô Tá feio Tá feio Tu entendeu Porque é a mesma Engine que ele usava No Nioh No Nioh Lá atrás E usou no Nioh 2 Usou no Hulong Usou no Rise of the Running Entendeu Só que aquela Ah, foi só tu te faz Jogo feio Mas porra O Dark Souls O Dark Souls O Dark Souls 2 Tu teve uma melhoria Não fala Não fala Não fala Aí tu pega Dark Souls 1 É antigo Dark Souls 2 É antigo Dark Souls 3 É lindo É maravilhoso Lindo Mas o 2 já era bonito Então Mas o 2 Mas eu tô falando assim De diferença O cara olhando Com o olho de hoje O cara vai olhar O Dark Souls 2 Vai dar uma torcida Não é Ou Assim É o que eu falo De você ter Uma direção artística Cara Olha a Majula Que é o hubzinho Lá do Dark Souls 2 Escuta a música Olha em volta Vê a diversidade De caminho Vê o negócio E me fala Que o jogo Ah não Mas o jogo é feio Porra irmão Você não tá sabendo Olhar Tua parada certa Cara O O Sekiro É lindo Ah O O Sekiro Nem falado Ah não Mas ele tem Ele tem aquela Paleta de cor Mais sóbria Que eles gostam disso Mas ele tem a paleta De cor mais sóbria Mas é bonito Caraca Olha o design Dos inimigos Olha o design Das construções Tipo Como você vai falar Ah não Mas não é todo colorido Não é Porra cara Mas sabe Aí vai olhar O Elden Ring Cada vez que a gente abre O Elden Ring Eu fico Caralho Esse jogo é bonito O único jogo Que eu tenho isso Toda vez que eu abro É o Red Dead E o Elden Ring É a mesma pegada Eu abro assim Eu falo Caralho Mas esse jogo É muito bonito Não é possível Sabe quando você Então assim A galera se perde Também nesse lance Tipo Ah não O jogo é feio Tem jogo feio Que tem uma direção artística E tem jogo feio Que não tem nada É Porque ele só Ficou ultrapassado Exato E é diferente Uma coisa É eu escolher Eu limitar Uma paleta de cor Eu escolher Limitar Um uso De Partícula Um uso De uma iluminação XPTO Sei lá Agora Quando eu simplesmente Quando você vê Que o bagulho é feio Porque é feio Tá ligado O Schooling Bones O jogo é feio Cara O jogo é feio Você entra no Sea of Thieves É a água mais linda Dos videogames É que o feio Do Schooling Bones É o feio Num todo Ele é feio De visual Ele é feio De jogar Ele é feio No que ele quer Te falar Ele é horroroso Ele é mais feio É horroroso Aí você pega O Sea of Thieves A galera vai achar O Sea of Thieves De um jogo feio Quem tá acostumada Com essa regra De gráfico Realista Aqui em cima Só que o Sea of Thieves É um dos jogos Mais lindos Que ele tem Porque ele é original Entendeu? Ele é cartunesco Ele tem uma identidade Que é dele E eles quiseram assim Porque o principal Personagem do jogo Que é a água É maravilhosa E deixou todo o resto Entendeu? Pra ficar divertido Ele já deixa a seriedade Do mundo dele na água O resto Ele quer que você se divirta Entendeu? E aquela arte Do Sea of Thieves É um bagulho Espetacular Eu acho lindo E é o que me pega No Bioshock O Bioshock Ele não é real O Bioshock Ele nunca simulou O mundo real Ele tem esse jeito Estilizado dele Meio que cartunesco Também Entendeu? Por mais que Mas aí A seriedade Dos Bioshock Acaba sendo O tema dos jogos Entendeu? Você tem A trama E as subtramas Que são assuntos pesados Até Mas aí Pra parte artística Ele não quis Que fosse real Ao contrário de muitos jogos Que beiram o realismo Do gráfico E tal Não sei o que E aí ele é pobre De te falar o que ele quer De te narrar O que ele quer E traz uma jogabilidade Cara Que só copiou De uma outra Que ele viu E colocou lá Uma árvore de habilidade De 30 Buraquinhos Pra tu preencher Essa é a verdade Não liga Não liga Não liga e não funciona Esse é o problema Não liga e não funciona Tá É foda Bom gente É então Porque senão Eu vou só cagar mais No Ubisoft Mas não Não E assim Fechando Eu falando do Ubisoft Eles anunciaram Star Wars Outlaws Né E aparentemente Parece que é algo Totalmente diferente Do padrão Ubisoft Aparentemente Tá Aparentemente A gente só viu duas coisas Né A gente tinha mostrado Um teaser antes E agora um trailer Mais robusto Mais um pouco de gameplay E tal Mas a gente tá empolgado A gente tá pronto Eu tô Eu tô empolgado Eu tô pronto Pra sair magoado Só que o jogo Só sai em agosto A gente tá Em abril Né Então tem mais Quatro meses aí Pra ver Mais 42 trailers E talvez A gente fala Putz Alguma coisa mudou É Esse é o ponto Alguma coisa Tá diferente aqui Porque esse boneco Não tá tão quadrado assim É Tá Por quê? Porque É o que a gente falou Lá no começo A indústria Ela Nos acostumou mal E aí a gente Quer que Todas Isso pra quem Tá acostumado A jogar jogo Né Nem a gente aqui Ou outras pessoas Que seguem a gente E tá acostumado A jogar coisas De 10 anos atrás Então Cara Sai de um gráfico Pra outro É Tranquilo É tranquilo Mas a indústria Acostumou A todo mundo Ver um Um chartered Ver um Forbidden West Ver Entendeu? Mas assim Só um adendo Desculpa Mas sabe o que é foda? É que não importa Esse que é o lance Vai sair o GTA 6 Todo mundo Tal Pô Graças Mano Se te entregaram Um GTA 6 Mecanicamente legal Um monte de coisa Pra você fazer Com os gráficos Do Sleeping Dogs Que é um jogo De 2002 Mas aí É eu e você Não A galera Quer um GTA 6 Porra cara Acima do Red Dead 2 Mas eu não sei Esse é o ponto Cara Porque assim Desculpa aí Quem é fã do GTA 5 O GTA 5 Não é um jogo bonito Eu não acho Um jogo bonito Calma cara Não Você Então Calma Pra época Você jogou ele No Playstation 5 Agora Pra época Tiago Pra época Era um jogo Legal Só que o GTA 5 Eu sou quando 2013 Então As pessoas não jogam GTA 5 até hoje Sim Eu jogo até hoje É o mesmo gráfico É a mesma coisa Então É aí Que é o que eu tô te falando Tipo assim Cara Tiago É uma partículazinha ali Um efeitozinho de luz ali Pá Eles vão mexendo Na parada Tudo bem Mas é o mesmo Cara Se você ligar o 360 E jogar o GTA 5 Tu não vai jogar o GTA 5 Ah não Então É o que eu tô falando Se você pegar o É verdade Cara O GTA 5 Saiu pro PSP 360 É Eu tô falando pra tu É mesmo É mesmo Não E aí fala do Fala da Noddog Que fez O Playstation 3 O Playstation 4 O Playstation 5 O GTA Caralho O GTA Não Tiago Não vem defender Chega Acabou A gente não vai falar Essa porra Não vem não Não vem defender não Tem Skyrim Até pro ventilador Malandro Não vem não Não vem não Não vem não A Noddog tá errada Tá Mas olha o que você tá feito A Bethesda também fez Não é É natural É Não vem não Bom gente Falou Foi dessa Valeu Tchau 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 Tchau